Diz uma coisa, Fernando, e a gente vai tocar muito nesse ponto assim, como é que é a sensação, e o Digão trouxe essa pra gente, de presidir o Clube do Coração? Olha, é uma sensação, lá na Vila Nova, né, lá na Vila Nova, onde tudo começou, nós tínhamos os gremistas e tínhamos os colorados, né, e eles sempre gozavam conosco, os gremistas, né, naturalmente, porque o Grêmio tinha chegado de Tóquio, o Grêmio tinha desfilado em carro de bombeiro, e um dos grandes sonhos que eu sempre tive na minha vida era ver o meu time desfilando em carro de bombeiro, sempre tive isso, declarei várias vezes, né, e, de repente, eu como advogado, um dos vileiros, né, fui convidado pra ser advogado do clube, né, a Vila deve ter começado, eu comecei no Inter em 82, a Vila deve ter começado em 78, 79, né, 80, talvez, o Roberto chegou depois, aí comecei, mas eu nunca tive a ideia de ser presidente, eu nunca pensei em ser presidente, eu achava que aquilo não era uma coisa pra mim, né, porque se dizia na época que quem era presidente do Inter ou do Grêmio tinha que ter uma situação financeira já resolvida, tinha que ser rico pra poder colocar dinheiro, pra poder avalizar, pra poder resolver problemas financeiros, e era comum, eu me lembro, né, que algumas pessoas influentes do Inter e do Grêmio, em determinada situação, se reunissem, fizessem uma chamada vaquinha pra colocar dinheiro no clube e pagar conta, né, mas sempre capitaneada por alguém que seria o presidente do clube, então eu nunca alimentei essa inspiração, porque eu tinha um, eu era um trabalhador, eu vivia com o que eu ganhava na minha profissão, né, então era muito difícil que isso acontecesse. E aí fui sempre, né, ocupando espaços internos do clube, primeiro no jurídico, depois fui pro marketing, depois voltei pro jurídico, depois fui pro futebol numa aventura, porque foi inesitosa a minha passagem em 88, foi muito, eu fui muito mal como dirigente, eu não tava preparado, eu era inexperiente, eu era jovem, o meu discurso era ruim. Por que teu discurso era ruim? Era ruim o discurso, eu não sabia falar ainda, sabe, eu não tinha discernimento, eu não tinha, sabe, tu vai aprendendo, a vida te dá, a vida te ensina, né, e eu tenho consciência disso, eu tenho consciência que eu não tava preparado pra atingir um posto com tanta notoriedade, com tanta visibilidade, né, e acabei, durante 4, 5 meses, eu acabei sendo, o ambiente me excluiu, né, o ambiente me excluiu. Eu fiquei muito chateado, mas não sou de desistir, né, não sou de desistir. Eles falaram, ó, eu tenho que fazer uma volta cumprida agora, não vai ficar assim, eu não vou sair daqui como incompetente, eu não vou sair daqui como uma pessoa que não conhece o que tava tentando fazer, e eu vou fazer aqui um parênteses, eu sempre fui, não vou falar conhecedor, que pode parecer pretensão, mas eu sempre fui muito informado com o futebol. Eu, quando tinha 7, 8 anos, na época que as crianças não participavam das conversas adultas, os velhos, meu pai, os amigos dele, meus tios, me chamavam pra mim esclarecer dúvidas deles. Qual é a escalação do Corinthians? Qual é a escalação do São Paulo? O Gerson tá indo do Botafogo pro Flamengo. Então, eu já sabia disso com 6, 7 anos, com 8 anos. Numa época que não tinha nem internet pra te dar essa informação. Não tinha internet. Por quê? Por quê? Tá aí o prodígio aqui também, ó. Não, é pra... Eu depois, e hoje até eu tenho a pretensão de ser uma pessoa atualizada, porque hoje é mais fácil, mas na época não era. Então, tu sabia o que acontecia aqui no Rio Grande do Sul, tu sabia o que acontecia no Inter, sabia o que acontecia no Grêmio. Tinha a Folha Esportiva, a Folha da Tarde, a Zero Hora, na época, a última hora, o Correio do Povo. Então, a gente estava atualizando a Rádio Gaúcha, Rádio Guaíba, que era a melhor na época. Eu acompanhava tudo. Então, o que acontecia aqui, eu sabia. Escalação do time júnior do Inter de 1969. Celso, Cláudio, Flávio, Edson, Scott e Enísio. Paulo César e Berg, Jangada, Escurinho e Rubem e Mosquito. Eu me lembro da escalação do Júnior do Inter. Do Júnior, é do Júnior. Entendeu? Então, aí, voltando lá, os adultos gostavam de me ter por perto, porque eu conhecia, eu sabia, eu me informava. Eu comprava duas revistas, uma do Rio e outra de São Paulo. A do Rio saía na quarta e a de São Paulo saía na quinta. Gazeta Esportiva Ilustrada, que era uma revista paulista, e a Revista do Esporte, que era uma revista carioca. E ali tinha todas as notícias dos clubes. Então, claro que com uma semana de defasagem, mas eu estava atualizado, eu sabia os resultados, sabia a escalação, sabia que o Gerson era do Flamengo, que foi o Botafogo, né? E que antes era torcedor fluminense. Tudo isso eu sabia, eu sabia. Bom, aí fui para o clube. E no clube, as pessoas, em uma semana, eles começaram a ver que eu sabia isso também. No Brasil inteiro, já, bem mais moderno, com bem mais notícias, né? Meio mais acesso à informação, 62, 82 e tal. E até que esse fato me levou a ser vice-presidente do Inter, em 88, o período que eu fui mal, exatamente porque eu conhecia futebol, que na verdade eu não conhecia. Porque futebol, assim, tem uma frase de um português, chamado Manuel Sérgio, que diz assim, quem sabe muito só de futebol, de futebol nada sabe. Entendeu? Então, tu tem que saber de vida, de falar, de te expressar, de te ambientar, né? E isso eu peguei só depois, né? Então, esse 68 aí, que foi quando eu fui vice-presidente, eu não sabia ainda nada para ser vice-presidente. E aí foi, meu filho se tornou jogador na Vila Nova, lá, né? Se tornou jogador na Vila Nova. Aí foi crescendo dentro da área de atleta e passou a jogar no Inter na recriação, logo passou a jogar no Inter na competição e eu, como pai, comecei a acompanhá-lo. Nesse período eu havia saído do clube, porque foi o período que o José Asmúcio foi presidente, foi o único presidente com quem eu não trabalhei até aquele momento. Saí do clube e passei a acompanhar o clube, a categoria de base do meu filho, que era muito desorganizado. Faltava camiseta, faltava ônibus, era muito desorganizado. Aí, como haveria eleição na sequência, e o Záquia, Pedro Paulo Záquia, com quem eu havia trabalhado nessa fase inesitosa no Departamento de Futebol, provavelmente fosse o seu presidente eleito, eu procurei o Záquia e disse, Záquia, eu quero ser diretor de futebol da categoria de base. Me dá a categoria de base que eu vou ser diretor de futebol. Diretor lá. E eles, pô, tu vai pegar isso aí, tá ruim, tá desorganizado, mas se tu quiser, tá bem, vai. Aí tá, aí eu fui. Aí comecei, vagarosamente comecei a organizar, rifa o campeonato interno. Montei uma estrutura lá com os meninos de recriação, que tinha 3 mil meninos, dividi pra, formei 100 clubes, 100 times, peguei a Casa das Cedas do Maurício Estrogo, peguei o hotel, um hotel do Francisco Noveleta, cada um dava 100 reais por mês, botava o nome do... Aí comecei a arrecadar lá, sei lá, 8, 9, 10, 15 mil por mês. E aí comecei a melhorar os uniformes, fui na Tintas Renner, que patrocinava o Grêmio, e consegui que eles patrocinassem o Inter pra minimizar a antipatia dos colorados com a Tintas Renner, e foi indo. Marcos German, que hoje é diretor, que é uma grande figura, ele me ajudou nisso aí, ele e o Thomas, os dois irmãos. Isso aí em 95 por aí. Isso aí em 95, tá? O Grêmio tava por cima e a Tintas Renner era a patrocinadora do Grêmio. E aí quando... Bom, 3 anos depois, o Inter campeão da Tata São Paulo. Pô, um trabalho feito assim, formiguinha, né? Uma luta permanente, né? E aí, foi aí nesse momento que eu... Bom, eu acho que eu posso ser candidato. Eu e várias pessoas que estavam comigo. Aquele ambiente mudou de tal maneira, o ambiente do clube mudou de tal maneira, o ambiente da categoria de base, que era muito sucateado, ele mudou de tal maneira que eu disse, bom, se a gente fizer uma coisa minimamente organizada e com critério, com planejamento, com sistema, nós vamos acabar conseguindo fazer isso que foi feito num setor, num clube todo.